Seu Lauro, eu vou avaliar os danos do carro, colocar os dados no computador, aí o senhor já sai daqui, sabendo a oficina e com a liberação do conserto. Ah, então tá. Me fala uma coisa, tem uma lanchonete aqui na esquina, né? Tem, mas... Eu acho que eu vou almoçar lá enquanto você faz isso daí. Não, não, não precisa. Vai ser rápido. Ah, então tá bom. Eu vou comprar uma chiclete e já volto. O senhor é que sabe. Se eu fosse o senhor... Por quê? Vai ser rápido. Bom, então tá. Eu vou dar um pulo no banheiro e já vem. É xixi? Cintro de Atendimento Rápido Itaú Seguros. Bateu, entrou, saiu.